Bom dia, Beto. Bom dia, Tiago. Olá a todos os nossos telespectadores da Conecta TV. Hoje nós vamos falar sobre a Universidade Cruzeiro do Sul, polo aqui do município de Nova Prata, da Quiron, Centro Cultural. E quem vai falar conosco sobre isso é a coordenadora Thais. Bom dia, Thais. Bom dia. Bom dia a todos. Thais, conta pra gente quais são as vantagens que o aluno encontra fazendo um curso superior na Universidade da Cruzeiro do Sul. Então, hoje eu vou falar dessas vantagens, tá? Uma primeira vantagem que nós temos é o tempo. Então, o aluno, quando ele faz a opção de fazer um estudo EAD, ele economiza tempo de transporte, tempo de deslocamento, e ele também consegue organizar dentro da sua rotina o melhor horário de estudo, seja no final de semana, no intervalo do trabalho, à noite, enfim, ele consegue se organizar dentro da rotina. Uma outra vantagem que também nós temos é a questão do custo. O custo da Universidade da Cruzeiro do Sul é sempre mais barato do que uma universidade presencial. Exemplo de um curso de engenharia, ele custa três vezes mais em uma universidade presencial do que na Universidade da Cruzeiro do Sul. Uma outra vantagem que também nós temos é em relação aos conteúdos. Os alunos têm os mesmos conteúdos que se fosse um curso presencial. Eles têm diversos recursos, como os textos, apostilas, eles têm webconferências, videoaulas, fóruns, diversos recursos para poder fazer um bom estudo. E 90% dos nossos cursos, eles têm nota máxima no MEC. Então, realmente, o aluno tem um estudo de qualidade. Uma outra vantagem que também é uma curiosidade que os alunos têm é em relação ao diploma. Os diplomas da Cruzeiro do Sul não vêm escritos se o curso foi feito presencial ou EAD. É o mesmo diploma que um curso presencial. E os nossos diplomas vêm escritos Cruzeiro do Sul, FSG, porque são certificados pela FSG. E uma outra vantagem que nós vamos colocar também é em relação ao tutor. Nossos tutores, cada disciplina tem um tutor que é mestre ou doutor naquela área, e ele tem um contato direto com o aluno. Então, o aluno vai poder tirar suas dúvidas, orientações com o tutor da sua disciplina. E a gente gostaria, Thais, para finalizar, que você deixasse o contato, então, desses alunos. Os telespectadores estão nos acompanhando. Talvez eles querem se tornar alunos, ainda mais agora em tempos de pandemia, que a tecnologia toma conta do nosso dia a dia. Quais são os contatos? Como faz para contatar esses cursos? Então, o nosso Polo Cruzeiro do Sul, ele está dentro daqui, no Centro Cultural, no centro da cidade. Você pode ligar no nosso telefone fixo, que é 3242-4803, ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, com o Cruzeiro do Sul Nova Prata. Nós temos alunos de toda a região, Guaporé, Veranópolis, Nova Bassano. Então, entre em contato, que você vai encontrar uma forma de estudar. A gente agradece pelas informações, e lembra que toda semana vamos trazer novidades da Quiron Centro Cultural. Beto e Tiago, a gente retorna com vocês.